Bom dia galera, como é que você está? Tudo bem? Olha só, primeiro ano, beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma questão de trigonometria, mais uma aula de trigonometria. Aquela aula que a gente deixou para ficar gravada, pela forma como ela se apresenta, a gente deu preferência a algumas aulas ao vivo porque alguns assuntos eram mais cobrados, digamos assim, no Enem. E isso aqui é muito abstrato, muita matemática abstrata para a gente trabalhar, tá certo? Veja só, vamos lá. Então vamos de identidade trigonométrica, aula número 20, capítulo 20, lá do livro 6. Então, o que são as identidades trigonométricas, como é que a gente vai fazer para resolver o que é que isso ajuda para a gente? Olha só, identidades são equações que envolvem funções trigonométricas, por isso identidade trigonométrica, e que tem por objetivo identificar a igualdade, ou seja, o que tem um membro do lado direito da equação e o que tem do lado esquerdo tem que ter uma igualdade, ou seja, a gente tem que transformar aquilo ali em duas coisas iguais. Daí o nome identidade, unidade, tá certo? Essas equações são usadas para simplificar expressões. Por exemplo, 1 sobre a consecante é exatamente o seno, o seno é o inverso da consecante, a consecante é o inverso do seno. Isso seria uma identidade, que é uma verdade, tá legal? Ok? Seno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1. É uma identidade isso, certo? Ok? Agora vamos lá. E como resolver essa identidade trigonométrica? Tá? Como é que a gente vai fazer para demonstrar? Porque isso geralmente é feito na base da demonstração. Você tem que demonstrar que um membro é igual ao outro naquela equação, certo? Bom, as identidades trigonometrias são resolvidas por meio de demonstrações, usando formas conhecidas da trigonometria. Será considerada identidade quando, nesse desenvolvimento, quando você faz algum cálculo em um membro, obtivemos o mesmo valor ou a mesma função do outro lado, certo? Ok? E usamos algumas técnicas para fazer isso. Primeira, a primeira delas é transformar todas as funções para seno e cosseno. Dessa forma podemos simplificar as expressões. Veja, tudo que a gente tem feito quando apareceram aquele monte de equações ou funções trigonométricas, é a gente transformar sempre para seno e cosseno, que são os dois básicos, os dois principais, duas funções principais, né? Ou razões principais. Então, tudo que a gente tiver que não seja de seno e cosseno, a gente procura a relação entre eles e volta para seno e cosseno. Às vezes a gente espalha um pouco mais. Imagine que você tem uma expressão tipo tangente mais cotangente. Você vai ter que transformar tangente em seno sobre cosseno com tangente em cosseno sobre seno e daí tratar de resolver. Então, em alguns casos, a gente espalha um pouco mais, mas depois a gente trata de simplificar. Tá legal? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, a gente também pode optar por trabalhar somente um lado da igualdade, que é o mais comum, né? A gente trabalha um lado da igualdade para ser igual ao outro. Principalmente quando você tem uma equação grande onde um membro tem muita coisa e no outro tem apenas um número ou apenas uma função. Então, significa que aquele lado que tem mais relações, mais funções, a gente tem que trabalhar ele para reduzir. Certo? Ok? Agora também podemos desenvolver os dois lados da equação, certo? Para chegar em uma igualdade no final das contas. Então, quando a gente tem os dois lados da equação com expressões grandes, a tendência é que você precise mexer nos dois até no final você chegar a uma igualdade. Tá legal? Um exemplo aqui, ó. Digamos que tem seno ao quadrado dividido pelo cosseno vezes a tangente, isso é igual ao seno. Ou seja, a questão já está dizendo que isso aqui é igual a isso. É uma igualdade disso. Agora, como é que eu vou comprovar isso? Desenvolver isso aqui, ó, que é maior até eu reduzir para o seno. Certo? Ok? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Um exemplo bem legal. Ó, seno ao quadrado é seno vezes seno. Tá certo? O cosseno a gente manteve, agora a tangente a gente transformou para seno dividido pelo cosseno. Ou seja, aquele primeiro passo que a gente falou, transformar tudo para seno e cosseno. Veja, é o que aconteceu. Agora, observe que a gente tem uma divisão, divisão e multiplicação, a gente pode simplificar várias coisas. Veja, ó, esse cosseno daqui eu posso dividir pelo cosseno daqui, por isso que eu coloquei de uma cor diferente. Então, eu vou simplificar esse cosseno com o cosseno. Quando eu simplifico o cosseno com o cosseno, sobra apenas um seno. Aí, observe que a gente pode simplificar também um seno de cima com um seno de baixo, ó. Seno dividido por seno vai dar um. Então, o que é que sobrou seno? Ou seja, eu mexi em tudo isso aqui e cheguei exatamente a isso. Então, eu posso dizer que esse primeiro membro é igual ao segundo. O primeiro membro é igual ao segundo. Então, a gente comprovou a identidade. Tá? Ah, e você pode perguntar, mas como é que a gente vai fazer isso numa questão, num teste, por exemplo? Vai ter alternativas? Vai. O que é que vai acontecer? No teste com as alternativas, não vai vir essa igualdade aqui. Esse valor vai estar lá entre as alternativas. A questão vai dizer que simplificando a expressão tal é igual a... Aí tem as alternativas dessa forma. A, B, C, D, seno, cosseno, tangente. E aí, quando você reduzir isso, vai dar seno, você vai marcar lá. Certo? No módulo de vocês, no livro de vocês, você vai encontrar demonstração. Demonstre que o primeiro membro é igual ao segundo. Demonstre as identidades, as igualdades. Mas, em testes, essa igualdade aqui vai aparecer como alternativas. O jeito de fazer não muda, continua sendo o mesmo. Certo? Ok? Então, vamos para as questões, porque isso é o tipo de assunto que só a gente trabalhando, só a gente treinando. Certo? Primeira questão tem assim, prove as seguintes desigualdades. Foi aquilo que eu disse para vocês. Isso aqui você vai provar igual a isso. Então, a gente pode aqui mexer nos dois membros da equação ou mexer em apenas um. Isso aqui é elevado à quarta potência para deixar igual a isso. Certo? Aí depende do seu raciocínio na hora. Tá legal? Então, veja só. Eu coloquei aqui como lembrete que quando a gente multiplica A mais B por A menos B, dá A ao quadrado menos B ao quadrado. É aquele produto notável, produto da soma pela diferença. Dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E vice-versa, né? Quando você tem isso aqui, eu posso transformar nisso. A recíproca é sempre a verdadeira. E lembrando também que como seno ao quadrado mais coseno ao quadrado é igual a 1, quando eu isolar o seno, vai ficar 1 menos o coseno ao quadrado. Certo? Por exemplo, isso aqui é bem parecido com isso, né? Então, vamos lá. Vamos desenvolver apenas o primeiro membro. Veja que eu tenho seno ao quadrado menos coseno ao quadrado. Então, eu posso pensar nisso. Eu posso colocar aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu transformei essa diferença em seno ao quadrado mais coseno ao quadrado, seno ao quadrado menos coseno ao quadrado. Certo? Ok? O produto disso aqui, da soma pela diferença, vai dar isso aqui. A diferença de dois quadrados. Certo? Que é igual, aí o segundo membro eu não mexi, vou manter ele aqui. Certo? Aí, veja só. O que é que acontece? Seno ao quadrado mais coseno ao quadrado é 1. Não é? Aí, onde tem seno ao quadrado, ó, eu troquei por 1 menos coseno ao quadrado, que ficou 1 menos 2 coseno ao quadrado, né? Faltou um 2 aqui. Agora, aí quando eu somo menos coseno com menos coseno, vai dar menos 2 coseno, que é igual a 1 menos 2 coseno ao quadrado, ou seja, comprovamos a igualdade. Certo? Agora, veja a letra B. Ó, o que acontece na letra B? 1 sobre a secante de x menos tangente de x é igual a secante mais tangente. Ou seja, nesse caso, o interessante é que a gente mexa nos dois membros. Por que a gente vai ter que pegar tangente e secante e transformar para seno e cosseno, né? Para a relação que existe entre seno e cosseno. Tá legal? Jóia? Então, aquele segundo caso, nós vamos mexer nos dois membros para deixar uma igualdade no final das contas. Tá legal? Beleza? Então, ó, a secante é 1 sobre o cosseno. Aqui eu coloquei. A tangente é o seno sobre o cosseno. Tá aqui também, ó. A secante é 1 sobre o cosseno. Aí, o que é que a gente vai fazer com esse tipo de expressão, que é muito mais difícil, muito mais trabalhoso? Olha só. Aqui é uma subtração de frações. Aí eu achei o mínimo múltiplo comum, que é o cosseno. Aí quando a gente dividir cosseno por cosseno dá 1, uma vez 1, 1. Tá aqui. Cosseno por cosseno dá 1, uma vez seno, seno. A mesma coisa acontece aqui, ó. O mínimo múltiplo comum é o cosseno, né? Então, basta manter o cosseno e somar os numeradores. Tá? Aí, como é que a gente faz com divisão de frações? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? Então, esse cosseno vai subir e vai ficar 1 menos seno aqui abaixo. Certo? Aí eu fiquei com essa igualdade, mas veja que eles não são realmente iguais. Olhando assim, não tem um valor, não é uma identidade. O que a gente faz? Faz assim, ó. O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. E 1 mais seno vezes 1 menos seno, daquilo que a gente viu na primeira equação, no primeiro exemplo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente sabe que 1 ao quadrado é 1 e o seno ao quadrado fica assim. Certo? Aí, o que a gente faz agora? Eu vou passar esse seno para o primeiro membro. Quando eu passo ele para aquele, fica mais. Então, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. E você sabe que isso é verdadeiro, porque vai ficar 1 igual a 1. Ou seja, isso é uma equação que você conhece. Isso é uma identidade. Então, eu reduzi tudo isso aqui a algo que eu conheço, que eu sei que é verdadeiro. Certo? Eu mexi, isso aqui estava bem esquisito, mostrando que eram iguais, mas eram bem esquisitos, vem uma expressão bem grande. Certo? E a gente conseguiu reduzir a algo que nós conhecemos e aí ficou comprovado a identidade. Ficou comprovado que é igual realmente. Tá? E lá na apostila de vocês, existem outras letras C, D, E que você vai resolver desse mesmo jeito. Tá? Eu pretendo mostrar aqui apenas aquelas questões mais diferentes. A segunda questão também continua sendo nesse mesmo jeito de comprovar. Certo? Agora, vamos ver como é que isso poderia ser cobrado, por exemplo, numa questão que tem alternativas. Tá? Ó, aí eu pulei aqui para a terceira. Diz assim, ó, demonstre, obedecendo as condições de existência, a identidade que está ali. ó, que poderia ser isso daqui, esse primeiro membro igual, e aí você tem as alternativas com essa resposta do segundo membro. Tá? Então, nós temos secante, cosecante, tangente, só faltou a cotangente para a gente complementar aqui. Ou seja, voltamos àquilo que nós fizemos na letra B da primeira questão. Nós vamos transformar, mexer nos dois membros da equação, desenvolver os dois, e transformar tudo que não é seno nem cosseno para seno e cosseno, para a relação que eles existem, que eles possuem entre si. Certo? Então, ver, é só. A secante é 1 sobre o cosseno. Tá? Aqui, a cosecante é 1 sobre o seno. Tá? Aqui, ó, no numerador e no denominador. A tangente é seno sobre o cosseno no numerador e no denominador, que a gente fez. Certo? Lembrando que eu não posso ir simplificando isso. Ó, senão seria fácil simplificar tangente com tangente, mas eu tenho uma soma aqui, não pode ser feita essa simplificação, não. Lembre que a simplificação é divisão. Tá? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Aqui, ó, no numerador, a gente vai achar o MMC. O mínimo múltiplo comum de seno e cosseno é o produto dos dois. Certo? Vai ficar seno vezes cosseno, que eu coloquei aqui, ó. Certo? Tanto no numerador quanto no denominador. Aí, quando a gente divide o seno vezes o cosseno, pelo cosseno, vai dar o seno. Quando eu divido o seno vezes o cosseno por seno, dá o cosseno. Então, o numerador vai ficar seno menos cosseno dividido por seno vezes o cosseno. A mesma coisa vai aparecer aqui, ó, no denominador com sinal de mais aqui. Certo? Isso aqui vai ser positivo. Então, olha só. No outro membro, a mesma coisa. Ó, o cosseno, né? O MMC aqui é o cosseno. Quando a gente faz a divisão cosseno por cosseno, dá uma vez seno, seno, menos o cosseno, né? Cosseno dividido por um dá cosseno. O mesmo acontece aqui com o sinal positivo aqui embaixo. Tá legal? Beleza? Então, ó, dá pra gente simplificar. Veja, quando a gente simplifica seno, cosseno com seno, sobre o cosseno, melhor, vamos lembrar do seguinte. Você tem uma divisão de frações, não é? Então, o que é que você faz? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse cosseno vai lá pra cima. Esse produto vai lá pra cima. Então, eu posso cancelar aqui, assim como eu posso cancelar cosseno com cosseno. E, ó, aí no final das contas a gente tem a igualdade. Esse membro é igual a esse. Tá certo? Ok? Beleza? Então, foi demonstrada aí a igualdade. Tá legal? Quarta questão. Demonstre a identidade. Mesma ideia, veja. Bem parecido com aquela de lá. A gente vai mexer... A gente pode mexer nos dois membros ou apenas em um deles. Nesse caso, ó, veja que eu poderia mexer nesse membro daqui. Certo? E nesse daqui também. Aí, observe que eu vou mexer só no segundo membro. Nós só vamos trabalhar, desenvolver o segundo membro, porque são os dois que não tem seno e cosseno, não é? O obedecendo aquela regra da gente, que a gente propôs pra vocês. Então, a tangente é o seno sobre o cosseno e a cotangente é o cosseno sobre o seno. Tá legal? Então, eu não mexo no primeiro membro. Aí, a gente acha o MMC, que é o produto. Quando eu divido seno vezes cosseno pelo cosseno, dá seno, vezes seno, dá seno ao quadrado. Certo? Quando eu divido seno vezes cosseno por seno, dá o cosseno, vezes o cosseno, dá o cosseno ao quadrado. Tá? Aí, o que é que eu fiz aqui? Se aqui fosse uma soma, era igual a 1, né? Mas eu sei que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno. Lembra daquela primeira relação lá da primeira questão? Quando eu isolo o seno, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Então, menos cosseno com menos cosseno, dá menos 2 cosseno ao quadrado. Então, ficou 1 menos 2 cosseno ao quadrado sobre seno vezes cosseno. Veja, isso daqui, nada mais é do que o primeiro membro da equação, da identidade. Ou seja, eu mexi no segundo para chegar no primeiro e consegui, ó. Então, foi demonstrada a igualdade aí. Tá legal? Perfeito? Beleza? Então, a última questão segue a mesma ideia para você provar que um membro é igual ao outro. Certo? Aí, ó, eu tenho aqui o primeiro membro é seno ao quadrado menos seno ao quadrado vezes cosseno. Veja que eu tenho que multiplicar aqui, não posso subtrair isso. É igual ao seno à quarta. Então, você pode imaginar, seno à quarta é muita coisa, mas é uma expressão só, reduzida. Então, eu tenho que mexer nisso aqui. Então, eu vou mexer apenas nesse membro. Tá? Eu repeti aqui. O que é que eu fiz? Como seno ao quadrado apareceu nos dois primeiros termos, eu coloquei ele em evidência. Certo? Então, colocar em evidência é dividir um valor por aquele que você retirou. Por exemplo, seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado vai dar 1. E seno vezes cosseno dividido pelo seno vai sobrar apenas o cosseno, né? Certo? Ok? Então, aí a gente já viu que 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado. Lá dá outra questão. Aí, quando você multiplica seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, dá seno à quarta. Que é exatamente igual ao segundo membro da equação. E com isso a gente deixou comprovado. Tá legal? Beleza? Então, é assim que vocês vão trabalhar nas questões que aparecem nas questões propostas. São 10 questões. Tem algumas questões que são muito difíceis, realmente, muito trabalhosas. E tem outras que são bem mais simples. Tá legal? Beleza? Então, ó. Valeu. Beleza? Por hoje é só. Tchau. Tchau.